Olá pessoal esse vídeo vai ser bem direto ao ponto porque tem muita gente com dúvida sobre o aplicativo Cashmanage eu vou te explicar aqui no tutorial passo a passo como que você ganha dinheiro na internet com o aplicativo Cashmanage porque que simplesmente por baixar o aplicativo no teu celular você já começa a ganhar isso fica uma dúvida no ar né as pessoas acham que isso é uma fraude mas eu vou explicar para você detalhe respondendo perguntas das principais dúvidas e com certeza a dúvida de muitos inscritos aqui no canal que se comentaram embaixo do último vídeo vai responder a sua dúvida também vou explicar como baixar o aplicativo porque o aplicativo ainda não está na Play Store se é realmente seguro você baixar o aplicativo Cashmanage em 2021 como que você ganha dinheiro indicando pessoas com o aplicativo você pode ganhar dinheiro com o Cashmanage além de baixar o aplicativo no teu celular você pode indicar e automaticamente ganhar de 5 a 10 porcento através dessa indicação beleza mas fica tranquilo você não precisa aparecer eu já deixei uma estrutura pronta que você simplesmente vai compartilhar essa estrutura juntamente com seu link de indicação para você ganhar e a estrutura vai explicar tudo como funciona o aplicativo e vocês simplesmente vai compartilhar isso com seu link de indicação então vem para a tela do meu computador que eu já também vou te deixar um presente gratuito que com certeza vai te ajudar muito a ganhar mais dinheiro ainda aqui na a internet de forma segura e honesta e inteligente vem comigo para a tela do PC primeiro me ajuda aí faz favor vem aqui ó lá no meu canal do YouTube já vem aqui nesse botão vermelho se inscreve vai no sininho coloca em todas as notificações pronto você já tá escrito no meu canal para você não perder mais nenhum dos vídeos aqui do canal beleza o aplicativo Cashmanage faz isso porque para você não perder nenhuma das novidades que nós temos aqui lembrando voltando aqui no meu canal esse vídeo aqui ó é o vídeo que viralizou sobre o aplicativo Cashmanage muita gente a com dúvida sobre o aplicativo e é justamente depois você vai voltar aqui no meu canal e assistir esse vídeo se você ainda não assistiu eu mostro o aplicativo por dentro agora vamos aqui para o site oficial do aplicativo lembrando que eu estou mostrando tudo para você aqui pelo computador mas você funciona tudo pelo celular gente fica tranquilo eu mostro pelo computador para facilitar o entendimento de vocês porque tudo fica muito maior aqui na tela do computador então fica mais fácil para mim fazer o tutorial para você o aplicativo o site ele vai vir para você em inglês eu vou atualizar aqui para você ver ele vai chegar em inglês para você se você tá pelo computador dá um com o botão do mouse direito e clique em traduzir se você está pelo celular aqui ao lado tem três pontinhos você clica lá também e traduz por a português fica muito mais fácil para você você que não entende e não domina o inglês certo então o aplicativo Cashmanage praticamente você ganha dinheiro simplesmente por baixar ele no teu celular agora o primeiro passo como que eu baixo esse aplicativo Vinícius você vai rolar aqui ó você vai entrar no site para vencer esse celular aqui abaixo do celular tem aqui a opção Google Play também você clica aqui em baixar e ele automaticamente já vai pedir para você salvar isso você faz no teu celular porque o aplicativo só funciona atualmente no Android tá bom então aqui é aqui ó gente aqui que baixo o aplicativo tá bom mas lembrando eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link de esse link aqui direto para facilitar para vocês para vocês poder baixar mas se você vem direto pelo site é por aqui mas eu vou deixar aqui abaixo também na descrição do vídeo no primeiro o link para você clicar e já ir direto para o site oficial para baixar o aplicativo então de fato o aplicativo Cashmanage você ganha dinheiro sem fazer nada a um único esforço que você vai ter que fazer é baixar o aplicativo no teu celular a Vinícius mas isso não é a fraude porque como é que ganha dinheiro assim simplesmente por baixo o aplicativo gente eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que a empresa te paga para você simplesmente baixar é o teu o aplicativo no teu celular não é que você não vai fazer nada eles vão estar usando o teu aparelho você precisa conectar o aplicativo o celular no o wi-fi abre o aplicativo clica em start agora como que a empresa ganha dinheiro com isso como é que ela te paga se ela não tá tendo lucro ela tá tendo lucro sim porque a medida que você baixa o aplicativo clica em start olha aqui ó eles estão dizendo aqui o Cashmanage é um aplicativo Android que permite você ganhar uma renda extra enquanto você não está usando o aparelho e aí diz assim o programa funciona apenas quando você não está usando o telefone pois o aplicativo está navegando nós navegando em sites mais instalando jogos e comprometemos a instalar apenas jogos confiáveis e visitar apenas sites seguros o único propósito do aplicativo olha aqui ó é visualizar anúncios clicar em banners instalar jogos e assistir anúncios isso significa que o aplicativo ele ganha dinheiro meu ele simplesmente ganha dinheiro por ele praticamente ele aluga o seu o seu aparelho celular enquanto você não está fazendo nada e assim ele clica em anúncios ele ganha muita grana por isso você consegue imaginar ele pegando a população mundial e fazendo isso todos os dias então enquanto você estiver dormindo simplesmente você vai ligar o aplicativo conectar wi-fi e ganhar dinheiro enquanto dorme literalmente isso então a empresa ganha dinheiro por isso ela consegue te pagar aí você ainda tá com dúvida Quais são os requisitos o aplicativo é gratuito Vinícius o Cashman é totalmente gratuito e sempre vai ser o quê que é o Cashman ele é um aplicativo Android que permite você ganhar renda extra enquanto você não estiver usando o seu telefone Qual que é o sistema operacional e compatível com Cashman por enquanto é apenas o Android na versão 4.2 e outras versões posteriores é o mínimo que o que o aplicativo Cashman ele aceita talvez você que tá com dúvida mas eu achei o aplicativo ele não rodou no meu celular verifica a versão do Android que você está para ver se está compatível com o requisito do aplicativo Cashman então aqui ó existe requisitos adicionais para o telefone existe no mínimo olha aqui ó o requisito mínimo para o Cashman de funcionar sem problemas sem travar é ter o Android 4.4 aí ele não vai travar você tem que ter no mínimo 1gb de memória e 8gb de armazenamento às vezes você tá com dificuldade de rodar o aplicativo no seu celular e não está abrindo por conta da capacidade de armazenamento e memória do teu aparelho também talvez não seja por conta do Android o que acontece com o acúmulo de pontos o acúmulo de pontos ocorre a cada cinco minutos a cada cinco minutos vai ser atualizado quanto mais tempo você rodar o aplicativo no teu celular mais dinheiro você ganha aqui no aplicativo eu preciso conectar o telefone à internet sim ao wi-fi você precisa conectar o teu celular ao wi-fi para que o aplicativo Cashman ele possa rodar tranquilamente Ah mas eu tenho apenas dados eu recomendo você usar o wi-fi porque como a medida que aí o Cashman de tá usando o seu aparelho ele vai entrar em anúncios em outros sites e aí vai acabar gastando o teu dado se você colocar no wi-fi é muito melhor para você é muito mais rápido o aplicativo roda muito mais rápido também como é que eu posso resgatar os meus pontos aí ó entre os parceiros de recompensa que é o PayPal Amazon iTunes Google Play Playstation ou cartões de presentes e assim sucessivamente a empresa ela conta a empresa ela conta com parceiros e recompensa como o PayPal a Amazon todos esses parceiros aqui que você está vendo na tela do PC agora Qual é o pagamento mínimo desse Cashman é um dólar pagamento mínimo que ele te paga um dólar deu um dólar você já pode pedir saco outro detalhe importante que a galera tá com muita dúvida aí ó como é que funciona o bônus de indicação isso aqui gente é uma máquina de ganhar dinheiro além de você deixar o aplicativo rodando o teu celular e ganhar por isso quando você indica alguém você ganha cinco por cento de tudo que ele ganhar da Cashman a Cashman vai tirar cinco por cento não dele a Cashman vai te pagar cinco por cento e aí esse amigo vou só exemplo você indicou seu irmão seu irmão ganhou cem reais no Cashman o Cashman vai te dar cinco por cento sobre esses cem reais ele paga os cem reais com teu irmão e pega cinco por cento e te paga para você não tira da pessoa ele paga para você e aí o seu irmão indicou a sua mãe você também ganha mais cinco por cento sobre tudo que eles faturarem entendeu E aqui ó é que tá o pulo do gato que que você vai fazer você vai pegar por exemplo volta aqui no meu canal você vai pegar por exemplo esse vídeo aqui ó aqui embaixo tem a opção indicação compartilhar você vai pegar o teu link de indicação que nesse vídeo que eu mostro como que você compartilha o teu link de indicação aonde tá o link de indicação e aí você vai compartilhar esse vídeo ou qualquer outro vídeo aqui no canal que fala sobre o Cashman para você o vídeo vai se fazer todo o processo de explicação para você e aí você compartilha o teu link de indicação fala para o teu amigo ó assiste esse vídeo veja como que funciona quando você for cadastrar usa esse link de indicação entendeu para você compartilhar o vídeo aqui você só vem aqui em compartilhar ou você vem aqui ó e copia o link de indicação e compartilha essa estrutura para explicar tudo para você voltando aqui para o aplicativo outra pergunta é importante ó por quanto tempo eu posso usar o aplicativo Cashman durante o dia quanto tempo dura o resfriamento do temporizador passivo então por quanto tempo é 24 horas por dia se você tiver disponível de deixar o aparelho funcionar você pode colocar tranquilamente o aparelho para rodar 24 horas tem muita gente também perguntando quantos aparelhos eu posso usar eu tenho quatro aparelhos eu tenho dois celulares eu posso usar os dois ou os quatro celulares no Cashman pode na verdade o a empresa ela diz aqui que você pode usar até quatro celulares por ip por exemplo o roteador do do wi-fi da tua casa ou da onde você tiver você pode conectar até quatro aparelhos acima de quatro aparelhos você tem que ir para outro wi-fi e na verdade aqui ó o Cashman diz aqui garante para você o seguinte ó prepare-se para você ganhar várias vezes apenas dois meses você trabalhando com o Cashman você pode comprar outro telefone e funciona que vai funcionar para você 24 horas então é possível sim você ganhar dinheiro com esse aplicativo esse aplicativo como já te falei não tá na Play Store ainda mas é um aplicativo que é confiável gente ele tá em processo de regularização para entrar na Play história para facilitar o download mas até isso acontecer vem aqui embaixo o aplicativo no primeiro link da descrição também eu deixei o link direto do site aqui para você para facilitar e também deixei um passo a passo na hora que você clicar no link aqui na descrição tem um passo a passo não tem como errar beleza e tem muita gente também perguntando Vinícius eu posso usar emulador para poder simular um celular celular porque tem como gente é não sei se você sabe tem como você usar emuladores para simular um celular virtualmente né mas aqui no Cashman de um robô dele e detecta isso muito facilmente e você pode perder as suas todas as suas contas que você se o robô identificar que você tá usando emuladores então eles dizem que eu não é permitido e podemos detectar facilmente se você usa emuladores ele fala só que vai serão cancelados todos os seus dispositivos você perde suas contas você perde seu saldo então não compensa você arriscar que você tem um celular use um celular se você tem dois os dois cada IP cada roteador ele aceita quatro celulares sem problema e pode rodar 24 horas você pode vir no site aqui tem mais detalhes sobre o aplicativo outro detalhe você vem aqui ó eu deixei um passo a passo para você aqui ó você você vem abaixo desse vídeo aqui tá vendo a capa do vídeo você vai no meu canal você vem abaixo desse vídeo tá vendo aqui ó baixar o app ó fica aqui e você vai ser direcionado o passo a passo que eu te falei esse passo a passo aqui ó e aqui eu esclareço tudo tem um vídeo mostrando como o aplicativo por dentro tudo certinho como que você baixa quais são as principais dúvidas que você precisa que você talvez queira tirar tem tudo aqui nesse passo a passo beleza é só você vir aqui para poder baixar o aplicativo aplicativo você também vem aqui ó ou clica aqui tem outro botão aqui para baixar aqui embaixo para você baixar o aplicativo volte aqui agora no meu canal do YouTube e você ó o vídeo é esse aqui ó que eu mostro o aplicativo por dentro eu vou te dar um presente agora para você ter chegado até aqui já aproveita se inscreve no canal ativa as notificações se você ainda não fez isso eu vou te entregar esse presente aqui ó qualquer vídeo meu canal você vem aqui no primeiro link da inscrição você vai clicar em qualquer um desses links aqui ó um curso completo e grátis você vai ser direcionado para essa página aqui novo curso grátis em vídeo aulas como seu afiliado vender na internet e o mais legal de tudo esse curso te ensina a vender sem aparecer você clica nesse botão aqui ó acessar acesse grátis aqui coloca o teu melhor e-mail aqui marca essa caixinha aqui ó e baixo e clique em baixar grátis você vai receber o acesso nesse curso diretamente no teu e-mail tá bom quatro vídeo-aulas e puro conteúdo para te ajudar a ganhar dinheiro na internet de forma inteligente volte aqui no meu canal olha só esse outro aplicativo aqui ó esse aplicativo aqui se você baixar ele agora é um aplicativo do bradesco do banco bradesco e você ganha é 20 reais automaticamente entendeu esse outro vídeo aqui eu mostro como que você ganha dinheiro com o celular com poucos inscritos praticamente zero inscritos usando o YouTube com esse outro aqui eu também mostro como que eu faturei r$ 540 r$ 540 e 69 centavos apenas com o seu celular usando uma estrutura realmente automático eu espero que eu tenha ajudado do fundo do coração vem aqui compartilhe esse vídeo se você tem que ganhar mais dinheiro ainda com indicação usando o cashman compartilhe o vídeo junto com o teu link de indicação nesse vídeo aqui eu mostro como que você faz isso e você pode escalar o teu negócio de forma exponencial te vejo no próximo vídeo